A Câmara dos Deputados deu pontapé inicial no processo para a realização de um concurso público, autorizado pela mesa diretora. Após visitas técnicas, estudos e análises de proposta, a Diretoria-Geral da Câmara anunciou que está iniciando o processo de tramitação para a contratação da Fundação Getúlio Vargas para organizar o concurso. Os cargos efetivos contemplados pelo concurso serão divididos em quatro editais distintos, com atribuições a contador, informática legislativa e técnico em material e patrimônio, atribuição consultoria legislativa e consultoria de orçamento e fiscalização financeira, atribuição técnica legislativa e atribuições a assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico. O processo seletivo será composto por provas objetivas, discursivas e de título, de acordo com a atribuição de cada cargo. O processo seletivo será composto por provas objetivas, ou seja, a partir de cada cargo. O processo seletivo será composto por provas objetivas,